Aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo aquilo que o velho Adão traduziu na terra, fica para trás. Olá, nós queremos cumprimentar você desejando um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia de comunhão com Deus. Essa razão pela qual nós estamos aqui, nós queremos que você seja abençoado, edificado e que você aprenda a ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, vida com Deus. Porque Ele é a fonte de toda paz, de toda alegria, de todo êxito, de todas as conquistas. Por isso nós queremos que você acompanhe nessa programação, uma programação especial, palavra de Deus, orientação de Deus para a sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí no seu lar. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, um tempo maravilhoso. Não deixe de assistir, tempo de comunhão. Agora nós queremos convidar você para ouvir uma música de louvor a Deus, de exaltação ao nosso grande Deus. Depois tem uma palavra, uma mensagem que nós gravamos num culto que nós temos aqui na comunhão Cristã Abba. Então, participe conosco, voltaremos para orar com você, orar por você, para invocar as bênçãos do nosso Deus sobre toda a sua vida. Te amamos Deus Te amamos Espírito Santo Te amamos Jesus Guia-nos Senhor Guia-nos Senhor Guia-nos Senhor Guia-me onde minha fé é sem limites Que eu ande sobre as águas Que eu ande sobre as águas Por onde quer que chames E mais fundo que os meus pés um dia foram Minha fé será mais forte Na presença do meu Salvador Salvador Guia-me onde minha fé é sem limites Que eu ande sobre as águas Que eu ande sobre as águas Por onde quer que chames E mais fundo que os meus pés um dia foram Minha fé será mais forte 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 Na presença do meu Salvador Salvador Guia-me onde minha fé é sem limites Guia-me onde minha fé é sem limites E o teu nome E o teu nome clamarei E sobre as ondas olharei Se o rastro em tuas mãos descansarei Pois eu sou teu E tu és teu Tu és meu Tu és meu Tu és meu Tu és meu Jesus Tu és meu Senhor Aleluia 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 A Bíblia diz o retorno Olha, olha esse texto de Apocalipse 1, 4 João, as sete igrejas da província da Ásia A vocês graça e paz A vocês graça e paz Queridos Algo que nós aprendemos no retiro Eu posso compartilhar um pouquinho com a igreja? Vocês que foram lá, posso, né? Aperte o cinto para você não cair da cadeira A Bíblia é um espírito Deixa eu repetir A Bíblia é um espírito Abra para mim, por gentileza João, capítulo 6, versículo 63 O espírito é o que vivifica O espírito faz o quê? Vivifica A carne para nada aproveita As palavras que eu vos tenho dito são A palavra dele é o quê? A palavra dele é o quê? A palavra dele é o quê? Espírito E vida Por isso que quando você começar a ler a Bíblia Você precisa conversar com a Bíblia Interagir com a Bíblia A Bíblia tem uma personalidade E o espírito da palavra Voltando ao Apocalipse, capítulo 1 O espírito da palavra está dizendo A vocês, graça e paz É para você, graça e paz Amém Quando você toma uma escolha em paz Você acerta Quando você faz uma escolha Não na paz No conflito você erra E a Bíblia está dizendo A você, graça e paz Amém Aleluia Receba Não entenda Receba Creia Olha a sequência do versículo Da parte daquele que é Quem é que está dando graça e paz a você? Aquele que é Que era E que há de vir Dos sete espíritos Que estão diante do seu trono E de Jesus Cristo Que é testemunha fiel O primogênito Dentre os mortos Querido O pessoal do Retiro Aprendeu o que significa Primogênito Dentre os mortos Quem imagina que o primogênito Dentre os mortos Significa que Jesus Ressuscitou Quem acha que é isso Levanta a mão Agora ficaram com medo Não, não é Porque não está falando Da ressurreição de Jesus Porque Lázaro Ressuscitou e morreu Não está falando Da ressurreição É algo mais sublime Mas deixa pra lá Vamos pra frente aqui O primogênito dos mortos E o soberano dos reis Da terra Ele nos ama Nos libertou De todos os nossos pecados Por meio do seu sangue E nos constituiu Nos estabeleceu Reino Reis E sacerdotes Para servir a seu Deus e Pai A Ele Sejam glória A Ele Sejam glória E poder Para todos sempre Amém 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 E amém Aleluia Aleluia O soberano dos reis Da terra Ele é o rei Dos reis Quem são os reis No plural Nós Eu Você Estrelas Reis Você ainda se lembra? Diga pra pessoa Que está do seu lado Não esqueça Você é uma estrela Para a pessoa Que está do outro lado Você também É uma estrela A Bíblia diz Que nós somos Reis E Ele É o soberano Dos reis Deixa eu explicar Melhor pra você Esse texto Está dizendo Que Ele é o rei Nós somos Os reis Isso implica Em um relacionamento Entre Ele E nós Para Ele ser O meu rei Soberano Significa que eu tenho Que cultivar Estabelecer Um relacionamento com Ele Ele comigo Eu com Ele Ele comigo Eu com Ele Aí Ele diz Você é Eu sou o seu soberano Eu sou o seu rei A grande questão É Existem reis Que estão alinhados Com o soberano rei Jesus E se relacionam com Ele De uma forma Esplêndida Mas existem reis Que não estão alinhados Com a vontade dEle E o relacionamento Como dizem os jovens É meio embaçado Meio truncado Meio difícil Essa falta de intimidade Essa falta de relacionamento Um fala uma coisa Outro entende outra Outro entende outra O soberano dos reis da terra Eu quero ministrar ao seu coração O ajuste necessário O ajuste para a perfeição Do seu relacionamento Com este soberano Filipenses Capítulo 2 Versículo 5 Declara sim Para mim e para você Filipenses 2, 5 Tem de vós Aquele sentimento Eu gosto da versão Que diz Tem de vós O mesmo sentimento Que há Que houve Que existe também Em Cristo Jesus Em você Precisamos ter O mesmo sentimento Ele é o rei soberano Eu e você somos reis Para este relacionamento Ser perfeito Precisamos ter o mesmo sentimento O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Que há em Cristo Jesus A palavra sentimento no grego É fironeu Que significa Entendimento Mesmo pensar A mesma batida A mesma batida De coração Juntos Mesmo sentimento Legal né Se fizer O eletrocardiograma Em você e nele As batidas são iguais Mesmo compasso Você não está entendendo Esse texto está dizendo Que você tem Que ter o mesmo coração Dele Não não A bíblia está dizendo Que você tem que ter Um só coração Com ele Graças a Deus Agora eu tenho uma pergunta Importante a fazer O que é que Produz O sentimento É um fruto É um resultado O que é que Produz O sentimento O que é que Produz O sentimento Para alcançarmos Os mesmos sentimentos Nós precisamos saber O que produz Os sentimentos Sabe o que produz Os sentimentos São os Pensamentos Os pensamentos Que produzem Sentimentos Que leva Aos sentimentos Se eu tenho Pensamentos bons Os sentimentos São bons Se eu tenho Pensamentos ruins Os sentimentos São ruins Então para eu ter O mesmo sentimento Para que eu tenha O mesmo Latir Del coração Eu tenho que ter O mesmo pensamento O mesmo pensamento Agora O que é que Produz Pensamento Imaginemos aqui Eu estou aqui Eu represento O sentimento Aqui na minha Mão esquerda O pensamento Produz Sentimento Mas antes do Pensamento Algo Produz O pensamento O que é que Produz Pensamento Palavras Palavras Produzem Pensamentos Que produzem Sentimentos Palavras Além das palavras Imagens Também geram Produzem Pensamentos Palavras E imagens Os pensamentos São produzidos Através do que Ouvimos E através do que Vemos Digam todos Por gentileza Palavras E imagens Produzem Pensamentos Uma vez mais Palavras E imagens Produzem Pensamentos Estes pensamentos Produzem sentimentos Agora aqui na minha mão direita O sentimento me leva a que? O sentimento me leva a uma decisão A minha atitude E a minha atitude A minha decisão Me leva ao meu destino Aleluia 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 Destino É resultado Do seu sentimento Ou Destino É resultado Do seu pensamento Ou Destino É resultado Daquilo que você está ouvindo Ou Destino É resultado Daquilo que você está vendo O que é que você anda vendo E ouvindo? Fala Os pensamentos Constrói dentro de nós Dentro de nós Uma coluna E a Bíblia chama isso De fortaleza Uma fortaleza E esta fortaleza Esse pensamento estruturado Construído Rejeita Rejeita A palavra de Deus Ela se coloca de uma forma Tão altiva Não Não Eu penso diferente Não Eu não vejo assim Eu tenho meu próprio raciocínio Pastor Sabe Eu vejo a vida do meu jeito Os pensamentos São extremamente importantes Porque eles produzem sentimentos E nos levam As nossas escolhas Nossas atitudes Não podemos mudar O nosso destino Sem antes mudar Os nossos pensamentos Para você Alcançar Em qualquer área Da sua vida Um destino Exitoso Vitorioso Você precisa mudar O seu pensamento Os pensamentos São tão poderosos Que determinam Quem somos hoje E quem seremos amanhã Porque hoje Eu sou fruto Do que eu pensei ontem Amanhã Eu serei resultado Fruto do que eu estou pensando hoje Pio Achei que o culpado Era minha esposa Não Achei que o culpado Era meu esposo Também não Achei que o culpado Era o Collor Também não Mas eu achei que o culpado Era o diabo Também não Você não é vítima Hum Hum O que são pensamentos Pio Pensamentos são Figuras São quadros Construídos Construídos Em nossas mentes Pensamentos são Figuras Lógicas Quadros Lógicos Sequenciais Estruturados Na nossa mente Figuras que constroem Possibilidades Ou impossibilidades Figuras que constroem Vitórias Ou derrotas Os pensamentos Afetam nossos sentimentos As nossas emoções Porque os pensamentos Criam liberdade Ou prisões Os pensamentos Criam possibilidades novas Possibilidades criativas Ou os pensamentos criam Impossibilidade Derrota Não vai dar certo Você sempre Crê Sempre Que vai dar certo Ou que não vai dar certo Mas você crê Não podemos mudar nossas vidas A não ser que mudemos Nossos pensamentos Mas lembre-se Imagens e palavras Constrói pensamentos Deus nos ensina Que as imagens Produzem pensamentos Ele fala sobre o poder Das imagens Na nossa mente Por exemplo Ao prometer a Abraão Que ele seria pai De multidões Gênesis capítulo 15 Versículo 5 Gênesis 15 Gênesis 15 5 Levando-o Abraão para fora Da sua tenda Levando-o para fora Disse-lhe Olhe Veja Olhe Veja Tenha esta imagem Olha Veja Cria Cria um quadro Na sua mente Olha Veja Olha para o céu Conte as estrelas Se é que pode contá-las E prosseguiu Assim será Ele está dizendo Do jeito que você Está vendo Assim será Será exatamente Como o quadro Que você Está montando Na sua mente Exatamente Assim Será Assim será Assim será Deus instiga Deus ele Atiça Abraão Abraão veja Olhe Veja Olhe Perceba Com isso a Bíblia está nos ensinando O que nós vemos A imagem que construímos na nossa mente É de fundamental importância Pois vai criar pensamentos Vai criar uma mentalidade Inclusive Quando isso Toma dimensões Coletivas A sociologia Chama isso de Cultura Quando várias pessoas Começam a ver O mesmo quadro Ter a mesma imagem Uma cidade Um estado Uma nação Isso é uma cultura Veja Abraão Há poder na imagem Que criamos em nossa mente Mais uma vez Uma reflexão O que você anda vendo Que imagens você tem construído Na sua mente Aleluia Aleluia Josué Eu ministrei Ontem à noite No retiro Esse pedacinho aqui Josué capítulo 6 Versículo 2 Então o Senhor Disse a Josué Na outra versão Por gentileza Então disse o Senhor A Josué Olha Veja Veja Entrego na tua mão Jericó O seu rei Os seus homens Valorosos Os seus guerreiros Valorosos Os seus valentes Olha Josué Veja Josué Olha Josué Josué Começa a olhar Começa a criar Uma imagem Na sua mente Veja Eu estou entregando A cidade de Jericó Nas tuas mãos Veja isso Veja Veja Josué Começa a ver O rei de Jericó Vindo se prostrar Diante de você Veja Veja os soldados Os valentes Se prostrando Diante de você E dos seus soldados Josué Josué Veja isso Olha assim Enxergue assim Veja assim E assim será Nós sabemos que você está sendo abençoado Está sendo edificado Eu sei que a palavra de Deus A palavra de Deus Que é viva Poderosa E eficaz Ela está tocando o seu coração Nós queremos orar com você nesta hora Queremos abençoar a sua vida Queremos invocar o favor de Deus Vamos orar a Deus nesta hora Pai Celestial Nós entramos na sua presença Com gratidão Com alegria Em o nome de Cristo Jesus Pai nós entramos na sua presença Certos De que o Senhor nos ouve Não pelos nossos méritos Não porque somos bons Não Mas porque Jesus Cristo Teu Filho Nos salvou Nos resgatou Nos purificou E nos deu vida em abundância E agora Pai Participantes dessa vida abundante Nós queremos declarar O seu favor Sobre cada pessoa Que está nos acompanhando Que está nos assistindo Com este programa Tempo de Comunhão Nós declaramos sim Senhor Saúde no físico Saúde na alma No espírito Declaramos o seu favor Nos negócios No trabalho Nós declaramos a paz nesta vida A paz desse coração Porque Jesus Cristo Ele é o príncipe da paz Deus muito obrigado Eu sei que algo tremendo Está acontecendo Nesta casa Nesta vida agora Todo o poder das trevas Está sendo banido Debelado Em nome de Jesus Pai muito obrigado Pelo seu grande amor Pelo seu grande favor Amém Amém Eu quero convidar você Nós queremos convidar você Agora Pela manhã Venha participar do nosso culto Às nove e meia da manhã Você pode trazer O seu filho Que criança Nós temos aqui Para todas as faixas etárias Um atendimento especializado E também Se não for possível Agora às nove e meia da manhã Às seis horas da tarde Nós temos a nossa programação Aqui na Comunhão Cristaba É uma alegria É uma honra Muito grande Entrar na sua casa Falar com você E invocar o favor As bênçãos de Deus Sobre toda a sua vida Querendo Deus Voltaremos então No próximo domingo Neste mesmo horário Fique na paz De Cristo Jesus Tchau 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 Tchau